Bom dia, hoje é domingo né, então o programa acabou, já passou né, canto e sabor Brasil Eu mando as ideias e depois é assim né, o primeiro convidado lá é o Márcio Franco, meu chará Mas quem manda as ideias sou eu né, o ano que vem vai fazer 30 anos que eu estou mandando ideias né Barra revelações, eu tinha 3.360 vídeos, o Youtube tirou fora não sei porque, não sei qual que é a razão disso tudo Mas a ingratidão é demais da conta né, porque eu não sou advogado, não sou coronel, não sou apresentador de programa de televisão Não sou radialista, não sou nada, então eu não consigo ser dono de uma ideia sequer A única ideia que eu registrei em cartório foi a TV Rodopac, que até hoje não aconteceu, registrei ela em 2012 e até hoje não aconteceu Mas vamos tirar a música aqui né É Não poderia ser, não poderia ser eu o convidado, porque eu sou o dono da ideia né, é assim mesmo né Então você manda a ideia, Jequiti, nada, você manda a ideia de Love School, nada Você manda a ideia para o próprio comando geral da Polícia Militar das Músicas, com ideia e tudo e nada Ideia Barra revelações, é assim mesmo, eu não sei aonde é que vai isso ai, não sei, vamos lá Vento 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 Vendo o Brasil Correio e cozinha Fazenda, colônia Os convidados e participantes São da Grosso Prusca Brasileira Vendo o Sabor Vendo o Brasil Vendo o Brasil Este programa Tem como costume De parar um bom almoço No fogão Valeia Canto E sabor No Brasil É do 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 Brasil Pra este almoço Pra este almoço É do Brasil É do Brasil É do Brasil Eles precisam Quero dizer bem, bem certo que eu não estou querendo dizer nada aqui Que eu vou ser franco que pegou essa ideia Eu não quero dizer nada disso, não estou falando nada disso Mas são 29 anos, vai fazer 30 anos que vem E tenho certeza que alguém pegou Tenho certeza que alguém pega as ideias todas que eu mandei Todas, todas, desde a primeira E eu comprei o computador, eu mandava a ideia escrita à mão, 8 anos Datilografado por uma maquininha de datilografia comprada portátil Comprada nas Casas Bahia, 8 anos E depois agora estou com tantos anos aí, desde 2009 até agora No computador Então, YouTube começou em 2010, fazer os vídeos Eu espero que Deus faça um retorno de tudo isso Porque foi Ele mesmo que me deu Tudo isso que eu fiz foi Deus que me deu Então eu espero receber um retorno E parabéns ao programa Canto e Sabor Brasil Pegar a ideia, tem que pegar Tem que pegar E graças a Deus que foi pego Mas, quero dizer bem certo e bem claro Que se chegou a pegar 50% é muito, viu Porque eu mandei muito Eu não sei quanto, quanto que eu mandei Não sei, não sei, não sei Acho que não pegou nem metade de tudo que eu mandei nessa vida ainda Muitos programas, muitas ideias ainda não aconteceu Obrigado 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 Obrigado